Pega, pega, pega Puta que eu parei sabendo fora Desculpa, eu sabia Saiu de lá, levava o baseado pra ela dar uma mamada Agora tá metendo pau na terra Aí, ó Aí também peguei a pica Fica na hora, galera Puxa aqui É uma parada aí fora É horrível o negócio Fui lá porque não tinha outro lugar mesmo Fazer outro lugar Tchau